Dentre as personalidades que estão circulando aqui pelos 5 mil metros quadrados do estante da Volkswagen, no 28º Salão do Automóvel, não podíamos deixar de destacar a ilustre presença do apresentador Luciano Huck. Luciano é um velho e tradicional parceiro da Volkswagen do Instituto Criar, parceria que já tem 10 anos e que neste ano está lançando o filme Na Quebrada, que conta a história de alguns participantes do projeto. Dá só uma olhada na muvuca que se formou ali em volta do novo Fox.